A Renascença, nesses 60 anos, essa benção dos ancestrais, da parte católica e de Nossa Senhora Aparecida, que a abençoe, cubra com seu manto sagrado, os representantes estão à frente desse trabalho de tradição e peço ao Renascença que nessa resistência, lembre acima de tudo da juventude, lembre acima de tudo daqueles que estão na Baixadas, como nós na Baixada Fluminense, aqueles que estão nas nossas comunidades ao entorno do Rio de Janeiro, que esse espaço seja de renascer vida, qualidade de vida. Um forte abraço, que Deus abençoe, Renascença, vida longa!